Secretário-Estado, Assunto Toponimia e Organização Urbana confirma. Espaço, edifícios de ato e a Vila Verde Clot. Labela acumula funcionar roto. Obrigado, Balon tem que ralar o serviço, Ramri. Assunto, relata a Rússia, Secretário-Estado dos Assuntos Toponimia e Organização Urbana, Germano Santa Brita Dias e Abideu Santa Ana Dili, relaciona a inspeção Rússia-Equipa CFP e Zé Nocat. A inspeção do edifício de ato e a Vila Verde Dili não notifica funcionar o barato que o ônibus não vai ralar o serviço. A inspeção da Rússia-Estado dos Assuntos Toponimia e Organização Urbana. Itajarei Barak também faz parte do clot e tem que ir para o barato. Se faz parte da Rússia-Estado dos Assuntos Toponimia e Organização Urbana, a Vila Verde, onde observa funcionar o contratado barato, no BEMAC, la IE é facilidade suficiente. Atual o serviço no fato em turmos limitado, inclui funcionar o barato. Domingos Trindade, Jaime Pires, RTTL.